Olá, meu nome é Aline, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Entomologia na UFRPE no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre o estudo que eu estou desenvolvendo no doutorado. Nessa apresentação de hoje eu vou falar sobre os eugnomine neotropicais em flores de secrópio, uma associação conhecida, mas pouco estudada. Esse estudo está sendo realizado com apoio e orientação do professor Pascoal Grossi e do doutor Bruno de Medeiros. A tribo eugnomine pertence à subfamília Corculionine e a maior diversidade do grupo se encontra na região australiana, com aproximadamente 25 gêneros conhecidos. Na região neotropical existem quatro gêneros, sendo que algumas espécies do gênero Ropalumerus também ocorrem na região australiana. Mas o objetivo dessa apresentação de hoje é falar sobre o meu objeto de estudo principal, que é o gênero Udeus. O gênero Udeus foi descrito em 1902 por Champion e existem algumas características que podem ser úteis para a identificação das espécies desse gênero, como na antena, em que o primeiro artículo do funículo é mais robusto, geralmente mais alargado, mais alongado que os demais. Existem dois sucos laterais no pronoto, de profundidade variável, dependendo das espécies. Os hélitros são densamente cobertos de cerdas, sendo que nas interistrias existe uma fileira de cerdas maiores e mais esparsas. Os fêmures de todas as pernas possuem esse dente ventral aqui, que é bastante agudo, bastante forte. E os tarsos, que são bem particulares do gênero. São tarsos alongados, em que o primeiro, o segundo e o último tarsômero são maiores em comprimento. E o terceiro tarsômero é reduzido e bilobado. Além disso, as garras tarsais são também alongadas e divergentes. É até agora, em todas as espécies que eu tive a oportunidade de ter contato, eu observei que existe um dimorfismo sexual presente nos ventritos 1 e 2 dos machos, que é caracterizado por essa leve depressão. Então, essas são algumas das características que a gente pode utilizar para identificar o gênero. Mas qual é a relação que existe entre o Deus e suas plantas hospedeiras, pertencentes ao gênero cerdotal? Bom, esse estudo, ele teve início com base na observação em campo, em florescências caídas abaixo da copa das árvores de Cecrópia, onde existiam, no interior dessas florescências, uma grande quantidade de larvas e de burbas. A partir dessa observação, a gente passou a olhar também para as florescências de Cecrópia e observamos a presença de adultos associados a essas inflorescências. Além dessas informações de campo, algumas informações escassas da literatura também nos indicaram algumas informações importantes, como no trabalho do Gregório Bondar, onde ele descreve o gênero do Deus ainda sobre esse nome antigo, contendo duas espécies novas, também associadas a diferentes espécies de Cecrópias, criadas em florescências caídas. Um estudo mais recente, não publicado, também traz a informação da presença de adultos associados tanto a inflorescências masculinas quanto a florescências femininas de Cecrópia, sendo o primeiro trabalho que aponta a possibilidade do gênero, o Deus, ser colonizador de Cecrópia. Então, com base nessas informações iniciais, a gente passou a investigar na literatura e a ter uma maior atenção a respeito da biologia desse grupo e observamos que alguns aspectos da associação de o Deus com Cecrópia coincidem com aspectos da associação de gorgulhos visitantes florais de Palmeiras, como, por exemplo, a ideia tradicional e antiga, no caso de Palmeiras, de que a polinização acontecia principalmente pelo vento, o que a gente sabe até um certo tempo, que existem muitas espécies de palmeiras que são polinizadas por gorgulhos. Então, essa ideia que existe hoje também para a Cecrópia de que o principal mecanismo de polinização ocorre pelo vento. Além disso, a observação da presença de imaturos se desenvolvendo dentro de flores caídas em decomposição, que é conhecido para espécies de palmeiras e que também ocorrem nas espécies de Cecrópia. O tamanho e a coloração desses gorgulhos também é outro aspecto que é semelhante. Então, esses visouros têm a coloração geralmente amarelada e são bastante pequenos. Então, essas características podem estar relacionadas com o grau de especialização desses visouros às estruturas reprodutivas das glórias. As inflorescências masculinas e femininas de Cecrópia, elas emitem um odor característico que pode estar associado com a atração de visitantes florais, incluindo o deus, o que também já é registrado na literatura para espécies de palmeiras. E uma outra informação bastante marcante está relacionada a maior abundância e maior frequência de adultos nas inflorescências masculinas, quando comparado com as inflorescências femininas, o que também é um ponto que coincide com várias espécies de gorgulhos associadas à palmeira, incluindo gorgulhos polinizadores. Então, com base nessas evidências, os objetivos principais do nosso estudo se concentram na investigação dessa relação entre o deus e Cecrópia. Então, a gente pretende descrever as novas espécies do gênero e determinar os caracteres das formas imaturas, descrever o ciclo de vida e os comportamentos das espécies de udeus nas espécies de Cecrópia associadas, e responder a principal pergunta condutora desse estudo. Udeus é polinizador de Cecrópia? Além disso, a gente vai realizar uma análise filogenética com dados moleculares e de caracteres de imaturos para o gênero udeus, incluindo, no grupo externo, outro gênero de eognomia. Em paralelo a isso, outros estudos têm sido pensados, inclusive, para serem realizados futuramente, como investigação, investigações envolvendo a comunicação química, descrição da biologia floral de Cecrópia, que não tem pouca informação atualmente, investigação de mecanismos de polinização em Cecrópia, se houvesse essa relação, e estudos evolutivos envolvendo a relação entre udeus e Cecrópia. A diversidade atual de udeus é conhecida para 11 espécies. Essas espécies estão distribuídas na América Central e na América do Sul. As coletas iniciais para esse estudo, onde a gente já realizou coletas em alguns estados do Brasil e também no Panamá, então a gente já tem material de cerca de 11 espécies, sendo que a maioria dessas espécies são novas para a ciência. Estamos também realizando experimentos preliminares para investigar e comparar a contribuição da polinização de Cecrópia por udeus, se houver, em relação à contribuição da polinização pelo vento, devido àquela ideia que eu mencionei anteriormente, de que o principal mecanismo de polinização conhecido na literatura para a Cecrópia através da ação do vento. E qual que é a diversidade estimada do gênero udeus? Assim como o Gregório Bondar mencionou naquele trabalho que eu falei anteriormente, a diversidade de udeus está correlacionada com a diversidade das suas plantas hospedeiras. Então, o gênero Cecrópia atualmente conta com cerca de 61 espécies válidas, e como a gente pode observar aqui nesse mapa, que mostra a distribuição geográfica de algumas espécies de Cecrópia, existem alguns pontos em que a diversidade desse grupo é maior. Então, conforme a coloração no mapa se torna mais quente, isso indica um maior número de espécies de Cecrópia. Então, eu aproveito a oportunidade de estar falando com colegas da área para solicitar a quem estiver descrevendo espécies de judeus, quem tiver material disponível do gênero, quem estiver realizando ou for realizar coletas nessas áreas de distribuição de Cecrópia que nos enviem material. Então, esse é o momento. Eu estou realizando a revisão taxonômica e a filogenia do gênero, e esse material vai ser muito importante para a gente conhecer melhor o grupo. Então, eu agradeço à instituição, ao programa e ao laboratório a que eu sou vinculada, à agência financiadora do meu doutorado. Agradeço aos organizadores desse evento pela oportunidade de eu falar um pouco sobre os estudos que eu estou realizando atualmente com o Corpulhões. Agradeço aos meus orientadores, aos curadores dos museus que nos auxiliaram com informações e com fotografias, e às pessoas que estão nos auxiliando nessas coletas iniciais. Agradeço a todos que estão assistindo. Estou disponível para perguntas e para qualquer outro questionamento e informação sobre envio de material, podem entrar em contato comigo e com os meus orientadores. Muito obrigada.